Hoje é dia de pão de mel para alegrar este final de ano Olha que maravilha, fofinho, delicioso e muito, muito nutritivo Fique comigo até o final deste vídeo e veja o passo a passo para esta receita super simples, muito fácil e rápida Olá, sou Luciane Marques e este é o canal Chef Gluten Free Aqui postamos receitas semanalmente, todas elas sem glúten e hoje é dia de pão de mel aqui no nosso canal Esta receita é tranquila da gente fazer, muito fácil Então antes de iniciar já liga o forno a 180 graus para ir pré-aquecendo porque aqui vai ser muito, muito rápido Antes de iniciar a nossa receita deliciosa, eu quero convidar você para participar do nosso grupo lá no Telegram Desafio 30 dias sem glúten Por lá fica muito mais fácil de você falar comigo, fazer suas perguntas E também você vai acessar gratuitamente um mini curso base para panificação gluten free Vai também ter acesso ao vídeo que ensina a receita do nosso mix básico 1 Nosso mix de farinha, Chef Gluten Free Com várias receitas aqui no canal, já temos uma playlist com receitas de bolo de empado, bolo salgado, bolo doce Muita coisa legal, inclusive crepe e waffles E em breve estarei colocando uma novidade por lá que eu venho prometendo há algum tempo E só está faltando eu terminar para poder entregar isso a vocês E bora para a receita? Então já separe aí os ingredientes, estão todos aqui na descrição deste vídeo, são poucos ingredientes E nós vamos iniciar esta receita colocando em uma bacia o nosso cacau em pó Nós vamos fazer 12 pãezinhos de mel Então vamos lá Em uma bacia adicione 2 colheres de sopa de cacau em pó 100% 2 colheres de sopa de farinha de aveia integral Se você não tiver integral pode ser a outra, tudo bem 2 colheres de sopa de fermento químico, aquele que usamos para bolo Agora vamos misturar isso muito bem para desmanchar essas bolinhas do cacau Vamos misturar bem Vamos adicionar aqui 4 colheres de sopa de azeite ou óleo da sua preferência 2 colheres de sopa de mel Agora vamos reservar esta mistura E vamos aqui utilizar 4 ovos Que nós vamos misturar com raspas de 1 limão E vamos bater bem estes ovos Agora vamos adicionar este batido de ovos à nossa massa E misturar bem novamente Veja o ponto da massa E eu vou acrescentar aqui também uma pitada de sal E é só isso Agora para facilitar e encher as forminhas Eu vou fazer nessas forminhas de cupcakes aqui com silicone Que fica muito fácil da gente desenformar depois Então aqui nós temos 12 cavidades Vai dar para fazer os 12 bolinhos Vou passar aqui para uma outra vasilha para me facilitar esse procedimento É só encher Dividir bem E pronto Foi a conta certinha Agora vamos levar ao forno Que já está pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 15 a 20 minutos E você sabe que o tempo depende da potência do seu forno E enquanto o seu pão está no forno Vamos diluir uma colher de sopa de mel em 1 quarto de xícara de água E vamos misturar bem Essa aguinha é para pincelar os pães assim que eles saírem do forno Vamos olhar Uau! Eles estão lindos! Olha que cheirinho gostoso Vamos agora Deixar que eles esfriem sobre uma grade E enquanto eles estão em cima de uma grade Vamos pincelar a nossa água com mel Assim ele vai ficar bem molhadinho e bem gostoso Espere esfriar E enquanto o nosso pão de mel esfria Nós vamos fazer a cobertura Essa cobertura eu já fiz aqui no canal Então eu vou colocar o vídeo que eu já fiz para vocês Que é o vídeo lá da receita do bolo de cenoura com a ganache de chocolate E eu vou usar essa mesma receita Se você quiser uma receita fit Você pode ver lá na receita do bolo de cacau Então bora para a receita Em uma panela pequena Adicione 1 terço de xícara de leite 3 colheres de sopa de açúcar 2 colheres de sopa de cacau 1 colher de sopa de óleo de coco E uma pitada de sal Na receita do bolo eu usei o chocolate em pó sem açúcar E aqui na receita de hoje eu usei o cacau em pó Vamos misturar tudo isso E levar ao fogo baixo por 5 minutos Mexendo sem parar Assim que ficar pronto Nós podemos cobrir os nossos pãezinhos E é só isso Olha como estão lindos Lindos, lindos, lindos É digno de uma confeitaria Não é mesmo? Vamos provar? Vou cortar esse aqui Está muito macio Está fofíssimo Olha só para isso Hum, que delícia Está muito gostoso É uma sobremesa e tanto Fico pensando com esse pãozinho de mel Como chá ou como café Muito gostoso E muito bonito Dá para ir para sua mesa Nesta ceia de Réveillon Olha só que delícia Gostou dessa receita? Gostou desse vídeo? Então dá um like aqui embaixo Compartilha com seus amigos Compartilha com todas aquelas pessoas Que adoram doce E que não comem glúten Não comem trigo E se você é novo por aqui Está chegando agora Já se inscreve no canal Dá o seu like Clica no sininho Para ser notificado Todas as vezes que eu chegar aqui Com uma receita Tão boa como esta Deixa aqui embaixo Os seus comentários Eu vou amar ler Te vejo no próximo vídeo Tchau Se você tem dificuldade Para encontrar determinados elementos Determinados ingredientes Ou forma Para fazer a sua massa Para fazer a sua receita Eu selecionei alguns itens Que vocês mais falam Que tem dificuldade Para encontrar na sua cidade E deixei aqui embaixo Na descrição do vídeo Uns links Onde vocês podem comprar online Se você precisar Dá uma olhada Aqui É só clicar E comprar Que vão entregar Na sua casa É só para facilitar Mesmo Neste vídeo Eu venho aqui Para facilitar A sua vida Vamos fazer Um mix De farinhas Vamos criar aqui Um mix Básico Um Chef Gluten Free E com esse mix Nós vamos fazer Várias receitas Daqui para frente Então já prepara Todos os ingredientes Faça o seu mix E deixe separado Para facilitar O seu dia a dia Na sua vida Tchau 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 Tchau